Cara, acho que o Stones veio com essa proposta de tentar resgatar essa questão do Classic Rock com o Southern Rock. Acho que a gente tem tudo a ver com essa questão do Southern Rock, porque a gente tá no interior, né? Tem a ver com o sul dos Estados Unidos, então nossas influências são claras. Leonard Skinner é uma das principais. Blackberry Smoke é demais, mas tem as outras, sei lá, o Khalil, que é lá da Islândia também. Zitop. Zitop é má, a gente não tem como deixar quieto. Mas também clássicos, que nem Holy Stones, a gente não tem como dizer que não tem, porque tem, né? Foi uma surpresa a nossa participação lá e uma felicidade enorme. Então a gente tá preparando algumas coisas muito especiais. Primeiro, acho que daqui até o show a gente vai estar dando um gás nas nossas músicas autorais, né? Isso, com certeza. Eu acho que isso é muito importante, não só a nossa, como das bandas daqui, tanto com a galera que vai assistir, apoiar isso. Calma. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma